Você tem dor na cervical? Vou te mostrar três exercícios para você fazer com uma toalhinha para ajudar nessas dores, tá bom? Coloca uma toalhinha macia no pescoço e esfregue. Pode ser por 30 segundos, 1 minuto e fica passando. Deixa bem na pele. Massagear bem. Massageia, sobe até a base do crânio, cabeça retinha em cima do pescoço, deixa ela para frente. Vai lá, massageia. Depois de massagear, pega a toalha, prende aqui na base do crânio e solta a cabeça lá para trás e traciona com a toalha. Solta e respira. Puxa o ar e solta. Ó. E respira. Puxa bem o ar e solta. E fica um tempinho. Agora, pega a toalha, cruza aqui sobre a testa e essa vem para cá. Você vai puxar essa mão para baixo e essa para cima. E assim, alongar um pouquinho mais a sua cervical. Relaxando as tensões do dia ou antes de começar o seu trabalho do dia, soltar a musculatura do pescoço. Volta para o outro lado, põe lá na testa, aqui e puxa. Respira. Puxa o ar, solta o ar, não deixa o ombro subir. Mantenha os ombros bem posicionados, só puxa a toalhinha. Gostaram? Compartilhem, se inscrevam e dê seu like. Até mais!